A cultura é tudo, é tudo, é nós estarmos aqui também, tudo isso é cultura. Agora, espetáculos, admirar a arte, fazer com que a nossa vida não se torne um marasmo. Porque a arte vem para ajudar-nos a saber viver, para ajudar-nos a encontrar a beleza, encontrar-nos todos em conjunto, é isso que é a arte. E as pessoas todas, os mais simples, acreditam mais nisto do que os menos simples. Às vezes, quanto mais intelectualizados, pior. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao 12º episódio, 2º episódio desta 3ª temporada. Hoje, neste episódio, este episódio está muito teatral, está muito artístico. Nunca tivemos este espaço tão cheio de arte. E passo a apresentar os meus convidados, Eduardo Luiz. Make some noise! Eduardo, que é Presidente e Diretor Artístico da Associação de Teatro Experimental do Funchal. Mais uma vez! Uh! É! É! E há a soubiadeira profissional. Catarina, claro, mediadora e arquiteto cultural da Casa Invisível. É! E contadora de histórias, não é? E educadora artística e mil e uma outras coisas. É de setor vícios. E claro, temos também mais uma pessoa, portanto... E a mãe do Lucas. Que é o Lucas, não é? Lucas, ou... Então, salve de palmas ao Lucas! Nós aqui gostamos de bater palmas. Talvez o Alex ali atrás não goste muito das palmas. Dá uns picos assim no áudio. E finalmente temos o Xavier Miguel, Diretor Artístico do Teatro Bolo do Caco. E também gestor de um espaço aqui vizinho ao Estúdio 21. O gestor do Espaço 116. E também é ator, artista de rua. Principalmente. Principalmente artista de rua. Mais uma vez! E temos no áudio o Alex, como habitual, nas câmaras, a Andreia. E temos hoje aqui connosco também o Duarte Romese, que já é quase um personagem aqui do Relampada. E Duarte, Duarte, diz-me uma coisa. O que é que tu trouxeste aí para nós? A partir dos outros convidados trouxe-se a limonada por causa do Lucas. É por causa do Lucas. Barreirinho, um dos produtos mais vendidos, vai lá. E é por causa dos outros convidados, cervejinha. Claro, porque... Especialmente a preta. Trouxe escolher um dos melhores que tínhamos na Barreirinho, que é a Otávaco Lina e a Mousa. São distribuídos pela Avilhau. Pelos dealers... Marca regional. Marca e Diogo. São uma dupla infernal. E regional também. Infernal e regional. Espero que gostem dessa região. Obrigada, Eduardo. Muito obrigado. Sim, o Relampada é feito pelo pessoal da produção, mas também pelos parceiros, os grandes parceiros que nós temos. Vamos, desde já, despachar as perguntas chatas. Perguntas que ninguém gosta. Oi. Eu sei que o Eduardo não gosta destas perguntas, mas vamos despachá-las todas assim. Quais serão? Jesus. Deus meu. A primeira é... A primeira é... São todos atores, portanto... Mas é aquela pergunta que chateia toda a gente que é... Ok, és ator ou atriz, mas o que é que fazes mais? O que é que fazes mais? Exatamente. Além de ator? Além de ator? Ensenador, formador... Exatamente, exatamente. Cozinheiro, mais. Mas é cozinheiro? Não, cozinho também. Ah, cozinho, muito bem. Mas, além disso... Estava-me a referir àquela pergunta chata que toda a gente faz, geralmente, que é... Ok, és ator e nas... E o que é que trabalhas? O que é que trabalhas? Qual é o teu trabalho? Como se era ator não fosse trabalho. Vamos começar por aí. Porquê que essa pergunta é tão... É óbvio porquê que esta pergunta é tão má. Para mim, é isso. Mas, pessoalmente, o que é que lhes apetece fazer aos jornalistas que lhe fazem essa pergunta? A mim não me apetece nada, mas é porque... Quando as pessoas que devem ter uma certa noção do que são as coisas e não a têm, principalmente sendo jornalistas, é melhor não dizer nada. Para mim é melhor não dizer nada. Ficar no silêncio. Sim, ficar no silêncio. Para quê? Não vale a pena estar a tentar explicar que a arte é uma profissão, é um trabalho, seja músico, cantor, ator, precisam de trabalhar para poderem depois estar perante um público. Ou, naturalmente, é uma profissão, é um trabalho. Apesar do nosso país, um ator ou um bailadino ainda não ser uma profissão. Influzmente. Influzmente. É considerado uma atividade. Mas trabalhamos como uma profissão. Claro. Sim. Porque nunca mais acaba isto. E há professores na área do teatro e da dança. e continuam a ser um... A gente tem jeitinho. Tem jeitinho. Tem jeitinho. São coisinhas assim. Mas anos e anos ao ver isto deve ser um bocado... Não, é triste para mim. É lamentável. Eu já não digo. Já estou vacinado. Já estou vacinado. Já estou vacinado. Ah, isso mesmo. Quer dizer, ok, certo, está bem. Ok, tudo bem. Queres acreditar nisso? Sim. Agora nós sabemos o que é que trabalhamos. Como nós sabemos. Claro que sim. Temos a consciência em paz. Mas gostaríamos... Mas eu penso que há um certo público que acredita que nós trabalhamos mesmo. E às vezes não são tão letrados como isso. Mas acredita. Acredita que nós trabalhamos. Que não é fácil estar a trabalhar para depois estar perante um público. Há gente que sabe que nós trabalhamos. Não está oficialmente definido que é uma profissão. Exato. O estatuto profissional do artista é uma coisa que ainda se fala. Hoje em dia em fulgimento. Eu penso que estamos a debater há muitos anos e vai continuar. Às vezes dizem que a culpa é dos artistas. Eu não acho que sejam só dos artistas. Pode ser que nós não somos unidos. Que não lutamos em conjunto. Também diziam isso dos professores. Também diziam isso dos artes. Portanto, não é. Não é só os artistas que têm que fazer essa força. O Estado é que tem que decidir. É. E acabou-se. Claro. Mais nada. E ajudar tudo isto a acontecer. Mais nada. Agora a culpa é não só dos artistas. Andamos cada um para o seu lado a tentar fazer as lutas para isso conseguir. E não se consegue? Como é que se há de fazer? Exato. Daqui a 20, 30, 40, 50, 100. Vamos continuar a achar que essa de Queiroz continua eterno. É uma infelicidade. Uau. É verdade. É mesmo. Essa de Queiroz. Quem lê hoje essa de Queiroz vai dizer isto foi escrito ontem. É a mesma coisa. Ele vai dizer as mesmas coisas que disse há 100 anos. Catarina, mais uma daquelas perguntas chatas. Eu já estou a despachar tudo o que é lixo. Eu vou despachar tudo o que é lixo. Muito chato. Olha, muito chato. Muito bom. Obrigada. Nada, não é? É isso. É verdade. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E aqui está cortadinho. É pá, claro. Porque temos aqui dois apreciadores da vida com álcool e dois apreciadores da vida sombrinha. É uma fase. Um brinde. Olha, saúde. A arte e o teatro e tudo isso. Obrigado. A vida. Não, mas eu sei que este tipo de perguntas é mesmo chato para todos os artigos. Muito obrigado, Eduardo. Está muito fixe. Está boa. Está muito boa. Obrigada. Ah, muito bem. Muito bem. A próxima pergunta chata, Catarina. O teatro vale a pena? Ou então, o teatro dá dinheiro? Ah. Isto também é daquelas que apetece a ter a qualquer coisa. Até porque, na verdade, eu não sou atriz. Aproveitem, ah? Oh, meu Deus. Nós conversamos muitas vezes, eu e o Xavier, sobre estas questões, porque eu não me formei como atriz. Eu sempre fiz teatro amador, mas, na verdade, eu gosto de me identificar como mediadora cultural. Muito bem. Muito bem por respeito a esta questão que ainda agora o Eduardo falava, não é? Que tem a ver com a profissionalização do artista. Da mesma maneira que ainda falta considerar o ator ou o bailarino, falta muitíssimo mais considerar um mediador cultural, que é uma profissão pela Europa, fora e em muitos outros lugares do mundo. É considerada, é profissionalizada, é remunerada como tal e reconhecida como tal. Claro. E, no caso dos mediadores culturais, que é a profissão com a qual, o nome com o qual me identifico, se bem que eu acho que é tão redutor, de repente, dizer, eu sou isto. E fechas ali a caixa. Tu és muito mais. No fundo, tu és artista, não é? Claro, exatamente. Artista em geral. E dentro do amor que tens à arte, encontras formas de... Seja a escrever, seja a compor, seja a dançar, seja a mediar, não é? A abrir portas de lugares e a fazer as pessoas, a convidá-las a entrar. Claro. É uma paixão. E depois tu encontras as formas de... Agora, se dá dinheiro... Se tu fores capaz de ser muitas coisas numa vida só, se tu fores um grande ginasta financeiro, e se gostares de dormir pouco... Trabalhar bastante. Exato, eu acho que sim. Na verdade, muitas vezes as pessoas perguntam-me como é que é possível sobreviver, e eu acho que só é possível sobreviver se tu agarrares muitas coisas. E nem sempre agarras só coisas que gostas. E eu falo por mim. Às vezes tento ser fiel àquilo em que realmente acredito, mas outras vezes tenho que fazer outras coisas que não gosto tanto para poder continuar a fazer as que gosto muito, não é? Claro. Mas sim, é possível sobreviver. Quer dizer, se a pessoa estiver muito tranquila com aquilo que considera essencial para a sua vida, e isso é muito relativo de pessoa para pessoa, está-se bem. E, quer dizer, o Lucas vai aparecer em breve na minha vida, e eu espero poder continuar a fazer aquilo que eu amo fazer, que é este trabalho na mediação com o teatro, naturalmente. Muito bem, muito boa a resposta. Diga-se aqui de passagem que eu estou a fazer estas perguntas chatas para vocês estarem à vontade para mandarem dicas. Porque aqui na Relampada mandamos muitas dicas. Mandamos muitas dicas. Portanto, sejam o mais honesto possível e descarreguem tudo. Para ti, a pergunta chata é... Daquelas perguntas também tenho a certeza que é muito chato, que é... Já te aconteceu esqueceres o texto? O que é que acontece quando esqueces o texto? Isso é uma pergunta muito engraçada. Nós atores adoramos compartilhar esses momentos. Eu acho que a primeira vez que eu me consigo lembrar foi logo quando eu me... A primeira vez que eu fiz teatro, tinha 15 anos. Foi no teatro escolar. E eu tinha de ler um poema. Do António Gideão, o amigo, é... Então eu estava tão nervoso, porque ainda por cima eu não queria estar ali. Foi uma professora que estava a organizar, juntamente com o grupo de teatro, um sarau de poesia e ela conheceu o meu pai. Ela insistiu para o meu pai me fazer a cabeça para eu ler. Eu lá fui. E entretanto estava tão nervoso que eu pedi ao professor, ao professor, eu vou-me esquecer do texto. E eu disse, está bem, pões o teu texto aqui num cartãozinho preto e vais para lá, se te esqueces do texto, olhas para o papel. Eu sei que cheguei ao palco, vi tanta gente, fiquei nervoso, olhei logo para o papel. Mas a gente tem esse mito de esquecer o texto. Mas é claro que se nós tivermos ensaiado muitas e muitas horas, temos outra segurança, o que não impede que nos esqueçamos do texto. É a coisa mais natural. Agora, tem a ver com a nossa experiência e com a nossa vontade em palco de, no momento em que nos esquecemos do texto, conseguirmos improvisar ou resolver a situação. Mas há outras profissões que também se esquecem o texto. Ah, claro. Ah, muitas delas. Esquecem o texto. Muitas nem com cábulos lá vão. É verdade, é verdade. Então já não sabem como fazer. Tem o vocabulário muito floreado e às vezes é complicado. Para ninguém compreender. É isso. É inteligente, é pá, vamos confiar. É isso. Vai estar com o tempo. Estamos a mandar muitas deicas aqui, já está calor. Eduardo. O Eduardo já está associado à Associação do Teatro Experimental do Funchal, o ATEF, desde 77. Estou correto? Sim, 77, porque antes eu estava no Teatro Amador do Funchal. Porque na altura era o... Getf. Getf. Exatamente. Que é o Grupo Experimental do Teatro do Funchal. Sim, era uma época. Quando aconteceu todo este bumbum, 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 tudo isto, foi logo após o 25 de Abril. Aconteceu o 25 de Abril, todos, a malta nova, todos queriam fazer coisas. Uns começaram a tocar instrumentos, outros começaram a cantar, outros começaram a bailar. Houve tanto grupo de dança, aconteceu na época, tanto grupo que foi chamado de dança, que gostavam de dançar, outros gostavam de representar, então tudo começou e tudo foi andando para aí adiante. E eu também, estava na escola, de qualquer maneira, eu tive um grande impulso, que foi o meu professor de português, era o professor Vieira de Freitas, que era poeta, o poeta Vieira de Freitas. Vieira de Freitas. E também um político. Era o meu professor de português e deu a introdução à política. E então ele próprio me disse, Eduardo, vai, Eduardo, vai. E eu disse, tá bem, vamos lá ver. Eduardo aproveita. É isso. Mas eu só consegui, mais tarde, quando um rapaz que se chama Ricardo, nunca mais o vi, mas uma amiga minha, que é a Graças Chaves, e que nesse dia não foi, foi parar ao continente e tornou-se locutora de televisão, etc., já está reformada, mas éramos nós os dois, que íamos para o teatro nesse dia. O teatro municipal tinha aberto, as serviços culturais, tinha aberto umas inscrições para novos atores, porque tinha já um grupo que tinha começado, eu por acaso já tinha assistido a espetáculos deles, em setembro logo começou, e ela acabou por não ir e eu fui-lhe a parar. E aí eu fui parar ao TEF. Antes tinha estado num grupo de teatro, assim, um grupo de teatro com ideias bem políticas que eu queria fazer avançar um teatro ali, de força. Mas depois, de alteração nascimento, vi-me num desessaios desse grupo e convidou-me logo para fazer parte do grupo. E comecei aí, e fui aí que eu fui. Mais tarde, tornei-me funcionário da Câmara Municipal do Funchal no gabinete de desenho, que eu tinha tirado o curso na Escola Industrial, e mantive-me no TEF durante estes anos, mas não só no TEF. Eu estive no TEF, mas estive a trabalhar para o FAOJ, que hoje tem outro nome qualquer, não sei qual é. DRJ. DRJ. Trabalhei para o Gabinete de Apoio à Especial Musical Dramática, que é o Desame, e que agora já está no Conservatório. Trabalhei para o Conservatório, durante anos e anos fiz a abertura do curso profissional de teatro, e andei pelas Casas do Povo, a trabalhar na área do teatro, para aí adiante. Para aí adiante, por aí adiante, por aí adiante, e o continente também. Muita história, portanto. Sim, muita história, andei para isso, e isso para mim foi muito importante, porque ao mesmo tempo, dei-me a conhecer muita gente, de todas as áreas, de todas as idades, perceber o quanto gostavam de teatro, o que é que pensavam sobre o teatro, e eram essas pessoas em quem eu confio, e eram essas pessoas que eu faço também teatro, porque é essa população que me agradou, e que nós nos agradámos, e que se agradaram de nós também. E isso foi importante para mim, durante estes anos todos, ainda estar a fazer este forcing, para que o teatro não morra, ou para que eu não vá para outra profissão a sério, 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 e continuar nesta profissão a lutar. Agora vai-me dizer, André, vai-me dizer assim, tu, Eduardo, acreditas, eu vou dizer, neste momento eu ando muito desencantado, absolutamente desencantado, desencantado com tudo, com tudo, isto é demais, é demais, ao fim, o Tefe tem 45 anos este ano, eu estou a 43, creio eu, e eu estou desencantado com tanta dificuldade que tem acontecido ao Tefe, e ao teatro, na sua geral, podia já estar noutra dimensão. Não é só o Tefe, mas também tudo já poderia ter outra dimensão. Lembro de anos para trás, houve cerca de 30 e tal grupos, em 80, os anos 80, em que morreram a maioria todos, porque também, a primeira pensada. Também foi muita quantidade, não é? Muita quantidade, não é? Muita quantidade apareceu, normalmente vai haver um filtro natural. Também em Portugal, quando foi 25 de agrilha, surgiram 400 grupos de teatro amador, e alguns transformaram-se. Criação frenética. Sim, isso, isso é bom. Mas continuamos sempre numa coisinha... Estão sempre a existir para sobreviver, é isso? Isso, a existir para sobreviver, isto é terrível, isto é terrível. O ano passado, não foi, acho que há dois anos, de repente, o terreiro do passo, eu acabo de chamar sempre de terreiro do passo, o terreiro do passo resolveu abrir as inscrições, também nós podíamos concorrer à DG Artes, podíamos ter os apoios, porque lembro-me, quando estava o ministro Carrilho, nós tivemos uma reunião com ele, quando ele esteve cá na Madeira, e dissemos como é que podíamos ter o apoio do continente, e a resposta ele fez assim, eles sempre podem ter, porque o vosso território tem umas verbas próprias, que não podem pedir dinheiro ao continente. A partir daí eu pensei, isto são dois países. Isto é assim. Continua a ser região autónoma, como era na altura. Continua a ser. Mas só agora resolveram abrir um pedacinho para nos dar. Isto é tudo, isto é tudo, também isto é um problema de um país. Isto é um problema de um país que não acredita ainda, não dá para mim, ao mesmo tempo parece que dá um grande valor destes artistas, mas também deixou-se os artistas morrerem. Deixou-se os artistas viajarem, desaparecerem. Também tem isso. Esta ideia de que a cultura é inútil, não é? Sim, que é inútil. Se a cultura fosse inútil, não crescente nada. Claro. Em 2020 ainda temos esse pensamento. Exato, mas é esta inutilidade que nos faz andar todos aqui vivos, não é? E aguentar o dinâmico. E nos inspirar. E vão ver o que acontece. Morre tudo. Porque em tudo há cultura. Há quem pensam que a cultura é uma coisa, é uma coisa pesada. E às vezes gosta-se de transmitir esta ideia. Que é uma instituição. Uma instituição. É uma coisa. Não, cultura é tudo. É tudo. É nós estarmos aqui. Também. Tudo isto é cultura. Agora, espetáculos, admirar a arte, fazer com que a nossa vida não se torne um marasmo. Porque a arte vem para ajudar-nos a saber viver. Para ajudar-nos a encontrar a beleza. Encontrar-nos todos em conjunto. É isso que é a arte. E as pessoas todas, os mais simples, acreditam mais nisto do que os menos simples. Às vezes, quanto mais intelectualizados, pior. Exato. É verdade. Às vezes é. Não estou atingindo todos. Sim, sim. Exato. Eu conheci muitos intelectuais extraordinários. Mas, às vezes, ou então especiais intelectuais. Eu gosto muito. Há muitos. Há muitos. Há muitos. É como o outro diz. É pelos amantes. Portanto, há muitos. E isso também, às vezes, não deixa que as coisas se mexam. Não deixa. E depois há um empate. Empate. Vamos apoiar mais isto. Vamos dar mais crédito a isto. Não sei. Eu estou desencantado. apesar de não parar. Estou 100% desencantado. Estou desencantado. Mas este desencantamento motiva-me a continuar. É estranho. E precisamos de mais pessoas como o Eduardo. Sim. Uma salva de palmas. E outras tantas. Há tanta gente neste momento a fazer tanto trabalho. Pronto. Não saberemos como é que estarão daqui a uns anos. Se vão continuar aqui ou se vão realmente viajar como muitos viajaram. veremos. Espero que isto não acontece. Não sei lá que não. Por exemplo, temos uma pessoa que é a Catarina Clarke veio de fora do continente para aqui. De fora. Não, do continente para aqui. Para investir cá. Para investir cá. Para o terreiro do passo. Diretamente do terreiro do passo. No meu vapor. De tudo. Há quanto tempo estás aqui? E como é que começou este teu trabalho como mediadora? e pronto, já eras uma contadora de histórias. Desde o lado da altura que estavas no continente. Sim. Sim, olha, eu vivo na Madeira há precisamente 4 anos. Fez agora em setembro 4 anos. Que vivo na Ilha da Madeira. E quanto mais vou conhecendo da história das pessoas, mais vou respeitando e reconhecendo. Isso tem sido uma aprendizagem incrível. Ainda agora, enquanto esperávamos para começar, já ouvi mais não sei quantas histórias, já aprendi mais qualquer coisa. Já conheci mais um bocadinho da história e das histórias da ilha. E isso tem-me feito apaixonar cada vez mais pelo território e pelas pessoas. E a espireta contar também histórias, não é? Sim, também. Destas tuas vivências e daquilo que tu ouves. Sim, claro, claro. Agora, eu já era mediadora cultural, já trabalhava como mediadora cultural antes. Antes de vir para cá, na verdade. Eu dava aulas no ensino profissional e trabalhava na Gulbenkian como mediadora cultural. E, por amor, decidi largar uma grande parte dos trabalhos lá e vim para cá, para a ilha. E depois fui bater às portas. E, claro, não conhecendo ninguém, as coisas não aconteceram logo. Mas depois, devagarinho, tu vais apresentando uma proposta, outra proposta. Há uma porta que se abre, há uma sandelinha aqui, há outra que se fecha. E as coisas vão acontecendo. No meio disso tudo, cruzei-me com o Xavier. Exatamente. Vocês fazem as visitas ensinadas juntos. Sim, entre outras coisas. Na verdade, eu acho que até comecei a fazer coisas, eu, com o Teatro Bolo do Caco. Na verdade. Ok, sim, exato. Exatamente, sim. E depois, então, é que o Xavier também começou a fazer coisas com o... Fizemos uma formação genética. Fizemos uma formação genética, a verdade. E depois começámos a falar sobre essas questões. Sim. Tu viesse a fazer contadores de histórias no Bolo do Caco. É, foi a primeira coisa que fizemos. Nós também temos um espetáculo, só que é um formato completamente diferente do trabalho da Catarina, de contadora de histórias. Sim, é isso, exato. São outros registros de contadores de histórias. Ok. E que foi interessante tê-la também nesse registro. Sim, eu adoro também, divir-te imenso. E também é uma aprendizagem para mim, porque é trabalho de rua, não é? Exato, exato. Sim. E tira-me dos contextos... Dá para chegar a todas as pessoas também. Dos contextos onde normalmente eu estou, que são contextos museológicos, ou espaços culturais, de uma forma geral... E ligado à infância também. Sim, sim. Eu trabalho muito em contexto de educação não formal. Exato. Interessa-me muito trabalhar a pedagogia através da arte nesses contextos. É isso que a mim me fascina. Claro que as histórias aqui servem como o teatro também, como uma ferramenta para eu me ligar ao público, digamos. Exato. Está tudo cozido. Às vezes tenho dificuldade em explicar por palavras, mas quando faço as coisas, acho que depois é claro que está tudo cozido umas coisas às outras. Não é nem carne nem peixe. É um bocadinho de tudo. É um bocadinho de tudo. É uma mescla, sim. E estou sempre a absorver e a aprender. Dirias que estás encantada, portanto? Sim, claro. Encantada? Sim, claro. Sim, claro. Estou encantada. Espera, espera, espera. Encanta. Oh, oh, oh. Me encanta, porque estou muito encantada. Me encanta a Madeira. Sim, me encanta a Madeira. Xavier, tu... Já acabaram as perguntas chatas. Não, não é? As perguntas chatas já acabaram. Agora vamos falar de coisas boas, de coisas... Não há mais chatas. Mais chatas? Até podia haver. Vou aqui pensar em algumas. Tu estás muito ligado ao Teatro de Rua. Estás muito ligado à recriação histórica. Tu estavas ali a falar em off-camera que achas que devíamos pegar em más histórias e fazer más coisas com isso. Que é também um pouco daquilo que o Teatro Bolo do Caco faz, muitas das vezes. Vocês vão ao mercado quinhentista, certo? Exatamente, exatamente. E também já fizemos outras recriações. Por exemplo, o Monte do Imperador, que é um evento da Junta de Freguesia do Monte. pretende recriar a chegada do Imperador Carlos da Áustria à Quinta do Monte, onde ele viveu e morreu. Essa recriação geográfica é muito bonita. Acho que é uma coisa muito bonita. Muito bonita mesmo. A Catarina também esteve connos no ano que fizemos. Este ano não aconteceu, penso que devia-lhe ao Covid. Esperamos estar lá no próximo ano, se houver. Vai haver. De certa maneira, a recriação histórica pode-se dizer que também é uma área da dinamização ou da mediação cultural. Claro. É uma área da pedagogia. Ou seja, o teatro serve como uma ferramenta. Porque eu tive experiência, estive a trabalhar em recriação histórica com uma companhia no 5 anos nisso. E foi uma escola fantástica para mim. E pude aprender muitas ferramentas dentro disso, além de conhecer o país e a história do país, ilhas, Espanha, etc. A recriação histórica é precisamente a ideia de dar vida à história para que nós, hoje em dia, possamos aprender um pouco mais sobre o nosso passado, mas sem estarmos na abordagem dos livros, que é a clássica, a aprendizagem não formal, basicamente. Aqui na Madeira há muito poucos eventos de recriação histórica. Mas nós tentamos sempre aliar também com outras atividades, como, por exemplo, temos um trabalho que é a recriação histórica, que é o 1 de Dezembro, que já fizemos duas edições em Santa Cruz, em que se recria a restauração da independência, portanto a queda do domínio filipino. E é um espetáculo às 6 da manhã. É uma tradição que já se faz há muitos anos em Santa Cruz. É uma coisa muito interessante. Como é que é possível eu não saber disto? Como é que é possível o público comum não saber disto? Olha, eu tenho aqui, desculpa, eu não sei. És aqui uma pergunta complicada. Há uma falha de comunicação geral na ilha que eu não consigo entender. É verdade. Muito complicado. Não consigo perceber muito bem. Gostava mesmo que alguém nos pudesse explicar isto, porque as coisas acontecem efetivamente, mas tu não andas atrás delas, num território que é tão pequeno, a informação muitas vezes não te chega. E mesmo que toda a informação seja... E atenção, porque eu falo do público em geral, mas eu até tomo... Tu és uma pessoa interessada. Sim, tu és uma opção interessada. E eu não sabia disto. Ou seja, até às pessoas interessadas, não chega esta informação. Qual é o problema? O que é que é preciso fazer para que isto não aconteça? Tem alguma dica? Vamos dar aqui dicas. Vamos dar a esta malta. É assim, eu tenho uma ideia em relação a... Nós vivemos numa sociedade líquida. Há um sociólogo, que é o Zygmunt Bauman, que diz que nós vivemos na era da liquidez. E é efetivamente a verdade. Hoje em dia é tão líquido quanto uma pessoa num dia, ou se calhar uma pessoa numa hora, no Facebook, vê mais imagens do que uma pessoa da idade média viu em toda a sua vida. E isto é considerável. E por isso nós somos sedentos de informação. Um dia em que não temos informação nova, dinâmica, interessante, não é um dia bem vivido. Nós vamos ficar carentes de informação. E o que é isso? Saber o que é o aborrecimento? Que desgraça. Exatamente. Os nossos cérebros estão feitos a isso. Por isso é que esta quarentena que passámos foi muito difícil para algumas pessoas. E essa ideia de consumir, 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 nem toda a gente tem a disponibilidade para também estar a par de tudo o que acontece. Mas se a ver, não foi só agora. Infelizmente acontece muita coisa. Também antes era a mesma conversa. Pois não sei, mas... Antes do Covid era a mesma conversa. Não, não estou a dizer que é de agora. Mas, por exemplo, há 30 anos atrás, se calhar é que me poderá responder a isto, mas há 30 anos atrás, não havia se calhar metade dos espetáculos que há agora. Não havia tanto grupo já bem formado e estruturado, mas havia espetáculos. Muitos, estás a falar, nem sequer precisa, há 30, nos anos 80, havia mais espetáculos do que tu possas imaginar durante os anos seguintes. Havia tanto espetáculo. Eu adorava ter... E é internacional. Vocês acham que há... Talvez não agora, mas antes, vamos imaginar que o Covid não aconteceu. Vocês acham que havia demasiada oferta para tão pouco público interessado? Eu continuo sempre com a discussão sobre se a conversa é de demasiada oferta. Porquê que não há? Somos tantos. Não quer dizer que toda a gente vai para o mesmo sítio, por favor. Exato, claro, claro. Se existem 10 eventos, cada evento dá para as pessoas todas. Agora, isto de se fazer os espetáculos, há muitos mais eventos. Porquê? Qual que é o problema? Nós vamos escolher onde queremos ir. Não, não há problema. Nós escolhemos onde queremos ir. Eu cá não vejo que num dia haja 4, 5 eventos. Não vejo problema nenhum. Absolutamente não vejo. Uns vão a este evento, outros vão a este evento, outros vão a este evento, outros vão a este evento. Portanto, essa conversa está a ser gerada. E por acaso, cada vez mais me agrada esse tipo de conversa de que, ah, não é preciso de tantos eventos, vamos fazer um calendário que hoje vocês fazem aqui e amanhã. Não, não, não. Não, mas é que às vezes estas conversas não é. Estas conversas fazem-se. Sim, porque há conflitos, não é? Exato. Cada um faz, espetáculos nos dias, tem que fazer. Imagina que se nós fizéssemos um cardápio, deixa eu falar em cardápio, quer dizer, tu vais representar em março. Eu em abril. Mas eu quero representar em março. Exato. Mas o que é isto? Isso é autóquico. Exato. A questão de... Isso depende de uma empresa. Mas depois dá-se mais prioridade a tudo aquilo que é, portanto, com a produção do governo, dá-se mais prioridade de marketing. Mas há um mediatismo. Há coisas que são espetáculos mediáticos. Exato. Que vêm aqui para fazer uma apresentação, duas. Isso é um espetáculo mediático. Não é a cultura geral. É um espetáculo mediático. Não, e é assim. Pronto, e também são de empresas privadas. É um entretenimento também. Claro. Às vezes confunde-se muito. Entretenimento é uma coisa. Claro. Entretenimento é uma coisa. E pode ser artístico, pode ser cultural. Mas é entretenimento. Os outros são outro tipo de atividade. Portanto, bem, uma empresa que traz um... Pronto, ok, certo. Também vão para lá. Se foi um lugar que tem 100, 200, 300 pessoas, é outra conversa. Também não vivem à brilheteira. Sim. Desculpa. Claro mesmo. Claro mesmo. Não vivem à brilheteira, não é? São os que vivem à brilheteira. São aqueles, então, que fazem... Por exemplo, estou-me a lembrar no Tiaço Mendaldo Funchal. Nós não podemos ir para um sítio onde podemos fazer três espetáculos só, num de três dias. Claro. E eu tinha que se investiam. Quer dizer, já não é pouco. Ainda vamos investir para fazer três espetáculos? Por favor. Tínhamos que prosbitar-se a 100 euros? Quer dizer, ninguém vai. Até talvez fossem. Mas eu sei quem queria. É diferente. Portanto, temos que fazer uma série de 20 espetáculos, 30, para poder... Claro. Para ter um retorno. Um espetáculo baratinho. Para montar uma peça de teatro baratinha, assim, pode custar entre 10 a 20 mil. Baratinho. Sim. Com atores a pagar... Sim, estes pessoas não têm noção disto. Com atores a receberem uma miséria. Isto é assim, com muita amizade e com muita colaboração, com muito isso tudo. E com muita gente envolvida. E com muita gente envolvida, que é muita gente. Porque às vezes as pessoas não têm... Quem compra estes trabalhos? Não é só os atores. Compram o produto-chave na mão, mas depois esquece que ali por trás está uma equipa brutal. Claro. Exatamente. Mas agora temos aqui 4. Mas ali estão mais 3. Exato. Para isto está a montar, tiveram mais 5. E todo o trabalho... Para as seguintes estão a bombar, estão mais 6. Claro. E isto gera... A importância da economia. Não dá trabalho. Exatamente. Estamos a dar trabalho a costureiros, a carpinteiros. Exatamente. Exatamente. Essa gente toda está a trabalhar conosco. Essa mão invisível que está por trás, que acaba por dar forma a tudo. E que às vezes esquece. Muitos bailarinos, cantores, toda uma série de gente que trabalha gráficos. Gráficos. Exatamente. Então o que falta aqui é reconhecimento geral ou de quem manda. Mas vamos lá ver. É importante que quem manda, quem foi dado o poder de governar, ajudar-nos a ter um local melhor para viver, é importante que deem esse valor. Deem valor a tudo. A tudo. Agora eu vou dizer que é sobre a madora valorizar tudo. Tudo. E não esqueci que a arte é aquela conversa do parente sem pobre. Aquela lá. É horrível essa conversa do parente sem pobre. Umas coisinhas. Não. Porque se não for a arte, se não for a cultura, se não for a educação, vai tudo abaixo. Como pode também. Mais nada. Esta questão da educação a mim diz muito. Porque eu acho que passa muito por educação de públicos. Porque não é o facto de estarmos numa ilha, não é o facto de sermos poucos ou muitos, não é o facto de haver muita oferta que faz com que de repente nem toda a gente tenha trabalho. É a procura que existe pelas coisas. É a sede de conhecer, de saber, de descobrir. Ir ver um espetáculo, mesmo que eu possa pensar que se calhar até nem vou gostar daquilo. Exato. Mas irem. Exatamente. Pela curiosidade para a descoberta, como dizes. Porque vou aprender com aquilo. Porque aquilo me vai dizer qualquer coisa. Me vai fazer sentir qualquer coisa. É visitar um museu. Mas tu nem imaginas a confusão que me fez. Mas lá está. Efetivamente, eu sou uma mulher privilegiada. Porque eu tive acesso a muitas coisas. E cresci no meio destas coisas. E isto, de facto, é um privilégio. Por mais que a gente possa querer dizer que não. Foi um privilégio. Mas a mim faz-me confusão ter pessoas da minha idade, aos 35 anos, que viveram a vida inteira, por exemplo, aqui na ilha. E, atenção, eu falo da ilha, podia falar da minha terra que é amada. A mesma coisa, ok? Que nunca visitaram os museus no Caio. Impressionante. Que nunca visitaram os museus no Caio. Ah, espera, foi uma vez na escola. Não há nada para fazer. Não há nada para ver. Isso é uma das coisas que na ilha mais irrita. Não há nada para fazer. É esse trabalho que vai suplantar esta questão da gestão e da oferta que é superior à procura. O que tu estavas a dizer em relação à escola é que as pessoas associam muito. Eu tenho essa sensação que se associa muito os museus, o teatro. A escola, que é a instituição educativa, a minha escolaridade, a gente vai voltar lá. Para a gente inteligente, para a gente... E se calhar... Então é uma estafa também. Para os mais inteligentes é uma estafa também. Agora, veram um quadro, mas é um quadro. Há vigente, vêem uma paisagem. Porque às vezes, porque nem sempre a experiência também foi significativa. Perdoem-me dizer isto, não é? Porque quando tu tens 5, 6, 10, 12 anos e a experiência de uma ida ao teatro, de uma ida ao museu é significativa e perdura na tua cabeça, tu sabes que algum dia mais tarde tu vais voltar à tua casa. Exatamente. Quantas crianças não foram já ao TEF? E agora são adultos e quantos voltam a chegar naqueles bairros? Eu, por exemplo, eu. Eu sou um caso desse. Fui ao TEF e lembro-me perfeitamente da experiência toda. Das cadeiras verdes. Lembro-me, tenho toda a imagem na minha cabeça. E quando regressei ao TEF, depois de adulto, tive esse sentimento de nostalgia. E é isso que o teu trabalho é muito importante também. O trabalho de todos nós é importante nesse sentido. De educação. De mostra. Mas as crianças acabam o 9º ano, tornam-se adolescentes, e alguns professores levam-nos ao teatro. Mas acaba o 12º ano. E morra. E onde é que está o hábito de ir ao teatro, de ir ver o concerto, de ir uma exposição? Há uma falha aí, porque não é continuado. Não, depois tornam-se tudo vazio. Por quê? Depois se sentem vazio, sentem que o movimento é sempre. O café... Mas também há problemas dos professores. É bom, é bom. Maravilhoso. É ótimo, não é? É ótimo. Mas, quer dizer, depois a vida fica vazia. E depois mais está percebendo, só chateado, isso não há nada. Às vezes não há esta... É também o trabalhar a sensibilidade. É o trabalhar os sentidos. É dar-nos uma visão que isto é muito mais vasto. Nós somos cidadãos do mundo. Não é só um telemóvel. Não é só aquilo. O telemóvel é importante. O computador é importante. Os jogos são importantes. Tudo é importante. Mas não é tudo. Não é tudo isso. E o poder está nisto. Claro. O poder está em nós todos. Cada vez que escolhemos ver uma coisa, assistir a outra coisa, esse é que é o verdadeiro poder. Não é o poder de quem está lá em cima a dividir os dinheiros e a dizer, tu agora fazes aqui, tu agora fazes ali. Estão tornando-se pessoas manipuláveis. Sim. Porque elas são manipuláveis. Eu considero-as manipuláveis. Elas são manipuláveis. Eu vejo. Às vezes quando eu entro numa mesa e vejo cinco. Às vezes quando são jovens eu fico baralhado. Cinco. Eles estão a falar um co-ú a todos. Estão a falar. Mas em Rávidas o que é que se passa? Não. É demais. É demais. É demais. Desculpa. É demais. Ok. Daí a pedaça saem todos. Mas conversem os cinco, dialoguem. Se um casalinho namora. Mas por favor, eu penso que estão a namorar já. Não, não. Não é assim. É uma coisa. O mais importante é o... Então é para filmar já o baixo. Exatamente. Poxa, não para. É uma foto. Isto não para. Essa questão é interessante, se me permitem, que é a questão da capacidade de ser tão fácil a gestar o momento. Isso. E isso nos torna-se desinteressante o presente. O presente já não tem o mesmo que isso. Sim. É que é vazio. Ele desaparece. E atividades como o teatro, que vivem do imediato, do que se passa a ler, e que não da filmagem, porque isso já não é teatro, já é outra coisa. É cinema. É registro. É registro. Documental. E as pessoas já às vezes já não têm aquela sensação de ok, vou estar aqui. E durante uma hora e meia, ou duas horas, uma hora e meia... Frisar que é proibido filmar e fotografar nos eventos de teatro. E no cinema é igual. E no cinema é igual. Não, mas aqui está a questão que a Tarete. A educação. Em casa e na escola. As crianças têm que ser cada vez mais sensibilizadas. Mas não é... Pega. Pega lá. Mas porquê que vais ao teatro? Porquê que tu vais ver no teatro? Também é preciso fazer este trabalho com as crianças. Elas vão só ir ao teatro. Ver um espetáculo de música. Ver música clássica. Ver um conjunto. Ver todas as variedades. Mas eles perceberem também. É preciso explicar-lhes. É quase uma escola de espectador para as crianças. É preciso talvez educar as pessoas. Nós não vamos crer que todo mundo... Somos duzentos e tal. Vão todos ao teatro. Ou vão todos aos concertos. Ou vão todos a isto. Ou vão todos a aquilo. Mas que haja uma sensibilidade. Essa sensibilidade que se vê. A sensibilidade que eu encontrava às vezes quando fazia itinerância pela ilha. E que depois do espetáculo o público queria vir falar connosco. Queria falar sobre a peça porque estava relacionada com eles. e desejávamos mais coisas. Isso sim. É esse diálogo. É esse diálogo que interessa. Antigamente fazia-se isso muito. Houve uma altura que se tem transitado. Havia depois dos espetáculos conversar com os espectadores. Depois do cinema falar sobre o filme. Era uma época diferente. Mas era uma época importante. Era uma época que deixava de ser aquela coisa estática ali. Às vezes o filme, sabe? Ok. Gostou. Não, falar. As pessoas em grupo falavam. Exato. Conversavam. O pós-espetáculo. Isso. E depois havia um diálogo. Juntavam-se os artistas, neste caso. Juntamente com os espectadores. E havia uma conversa. Lembro-me no teatro municipal. Que ficavam as pessoas ali depois dos espetáculos. E conversavam entre artistas e espectadores. Eu acho que era tudo fantástico. Agora é tudo urgente. Tudo. Até os atores. Até os atores também. Já acabam os espetáculos. Já tem que ir para o outro lado. Eu digo. Pois. Já está tudo a ir. Ok. Pronto. Vamos todos embora. Mas também isto já acontece. A modernidade. Acontece às vezes artisticamente. Também já estamos assim. Já estamos assim. Por favor. É por isso que o teatro de rua também é muito importante nesse aspecto. Porque o teatro de rua estás a interagir na performance. É o teatro a ir às pessoas. O próprio público. O teatro a ir às pessoas. E faz outra coisa. Está a ir às pessoas. Porque as pessoas também. É diferente. Mas há uma ação. É de... Interpeladas. Ainda sobre isto. Eu queria acrescentar que, por exemplo, eu com a Catarina comecei a trabalhar essa parte, que é discutir com os espectadores, seja criança, seja adulto, discutir o que ele acabou de ver. E isso é uma grande... É uma experiência muito enriquecedora. Porque a partir daí tu tens ferramentas que te vão levar a ver outras coisas. Que te vão levar a ver outras coisas com outros olhos. E a perceber melhor. Ser mais interessado. Sentidos. E interessado como cidadão. A nível do teatro de rua. Nós estamos aqui a falar de vários aspectos das artes. Que é a parte pedagógica. A parte do entretenimento. Há a parte filosófica, podemos dizer. Que é o teatro enquanto questionação. Questionação de existência. Exato. O entretenimento. Também pode ser um entretenimento só da comédia fácil. Como pode ser um entretenimento filosófico. Claro que sim. E todas estas três áreas são complementares e isolam-se entre si. E isto é transversal a todas as áreas das artes. Penso eu. O teatro de rua procura ir ao encontro de um público que não tenha como hábito ir aos espaços convencionais. Mas teatro de rua também se pode chamar teatro em espaço não convencional. Ou seja, não é só na rua. Eu posso criar um espetáculo num bar. E assim eu vou conseguir chegar ao público desse bar. Que pode ser ou não consumidor de um teatro. Agora, tudo o que eu lhes vou comunicar tem de ter uma relação direta com o espaço onde nós estamos. Claro, exato. E aí nós temos mais ferramentas de uma pessoa que está num teatro. Porque se limita e ao mesmo tempo não se limita à caixa do palco. Mas tem sido fantástica a sensação de tocar nas pessoas fisicamente. porque assim nós chegamos a elas. E funciona muito à base de um improviso também. Ok, isto é um mito que toda a gente me perguntei. É um mito que eu tenho. É um mito que eu tenho pessoalmente e eu gostaria que me... Dá para fazer aqui um separador com os 10 mitos. O improviso. Tudo que se resolve no improviso. Não é assim. Não, claro, claro, claro. Na música deixa... Olha o micro, olha o micro. Não faz mal. O improviso estuda-se. E estuda-se. E estuda-se. E estuda-se. Claro. O exemplo do jazz é perfeito. Tu só podes saltar fora depois de conheceres a estrutura muito bem. É o exemplo do jazz, exato. É perfeito. É um exemplo perfeito. Tem de ser muito bom para saber viajar, voar, brilhar e voltar à estrutura. O teatro a nível do improviso ficou com a comédia da larda. Sim. Cada personagem estava bem identificado o que era o seu valor, a sua identidade. E tinha um roteiro. Que quer ou não quer, eles tinham que chegar lá. Ah, ok. Tinha que chegar. Tinha que passar pelo passo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mas com barreiras a meio. E a partir daí a improvisação. Ah, ok. A improvisação é a capacidade de diálogo para o tema em que estão. Não é improvisar assim. Sim. Ou seja, nós sabemos onde é que vamos chegar, só não sabemos que caminhos é que vamos claro que para lá chegar. E isto implica conhecimento. Claro, claro, claro. Não é qualquer pessoa que faça isto. Em todas as áreas, em todas as artes. Conhecimento para improvisar musicalmente, para improvisar a nível da dança, para improvisar a nível da dança. Isto implica tudo um conhecimento sobre a matéria. Sobre a matéria. E isso é importante. Funcionava bastante bem. Ainda eu lembro-me que há, acho que um dançado há dois anos, na Camacha, no Amteatro, houve um grupo de improviso. E eu adorei aquele espetáculo. O que é que torna-se tensão por vezes? Só houve, de repente, houve um problema. Portanto, eles pediram ao público e depois o tema começou. Houve, a certa altura, no improviso, que eles agarraram uma história, mas viram que a história não estava a dar e mataram-na. Pois. Porque aquela história estava a ser circular. Não estava a dar e eles mataram-na de uma maneira muito boa. Mataram-na. E depois, a certa altura, aqui para começar, e às vezes viram os atores, mas tu? A comunicar entre si, não é? Porque é esta também, esta relação que existe entre os artistas, seja nos atores, seja nos bailarinos, seja nos músicos, é uma relação, é o sentir, é a sensibilidade que tu estás a dizer, o que queres me dizer. Algo metafísico. Sim, sim. Obrigado. Que se constrói. Claro, que se constrói. E isso é importante. Não podes ter química com uma pessoa sem trabalhar, em interação com a pessoa. Outro improviso maravilhoso na música popular, o Despique. Sim. É verdade. O Despique. Se bem que hoje em dia já há tantos Despiques já estão somados, estão metidos na cabeça. É verdade. Mas cada vez são as conversas interessantes. O Despique. Eu nunca fui ver aquela coisa de Santana. Ah, tu o falaste. Os compadres. Os compadres, sim. Nunca fui ver. Os compadres. Mas, apesar de que ele tira um texto, eu gostava de ver se não há ali também um pouco de Despique, que não haja improviso também ali. Eu penso que deve haver sempre alguma parte. Não sei. Mas tudo isso são coisas que eu também vi muitas vezes a nível do folclore, desses Despiques, dessas conversas. O improviso é algo que faz parte também da essência de cada um dos artistas. Mas é interessante. Da experiência de cada um também. Sim. Isto eu improviso. Ah, agora resolveu. Ah, mas vocês improvisam. Qualquer. Eu, por exemplo, odeio os atores que não improvisaram. Odeio. O texto é para respeitar o que o autor. Sempre a trabalhar alterações de texto. Nós trabalhamos quando estivermos a ensinar os ensaios. Eu não consigo. Esta frase dificulta-me. Pode-se. Pode-se. Resolve-se a situação. Porque o teatro é uma linguagem oral. oral, quanto mais oral for o texto, melhor será o resultado. É por isso que Brecht é extraordinário a nível da sua escrita. Porque ele escreveu, tem uma linguagem oral. E muitos autores têm uma linguagem oral. Às vezes as pessoas não percebem a diferença entre um romance e o que é dramaturgia. O que é uma peça de teatro. A peça de teatro tem que ser uma linguagem oral. O texto tem que ter linguagem oral para se sentir. E às vezes há determinadas entradas. Ou então corta-se coisas. Ou então, peut-être, já tem dois mil anos. Mas eles continuam com a sua essência. Assim, o improviso no espetáculo não é agora, estamos a falar de batatas e eu vou buscar cebolas. Eu tenho que continuar a falar das batatas mesmo que eu já improviso. Portanto, o improviso não é gratuito. O improviso custa caro a cada artista. Caríssimo. Uau. Mas que frase. Mas que frase. O improviso custa caro a cada artista. Hoje em dia nós trabalhamos muitas vezes, por exemplo, o improviso como ferramenta para criar. Ou seja, fazemos um ensaio. Nós, nos contadores de histórias, trabalhamos assim. Que é, há uma estrutura, que é um conto popular, que tem início, meio e fim, e nós no ensaio vamos brincando. Ou seja, improvisando a partir da história que já está escrita. E tudo o que vai sendo criado vai sendo implementado na estrutura. Mas depois, quando vamos apresentar, sabemos bem por onde é que nós vamos. E é claro que se uma pessoa inventar, agora de repente, lhe apetecerá, eu agora quero não sei que já aconteceu. Já aconteceu um rapaz. Que de repente penso, não, mas se é para improvisar, vou improvisar. E ele fugiu-me completamente. Eu tive de agarrar, mudar a história completamente e acabou uma coisa completamente oposta. Ou seja, a liberdade excessiva matou a história. Claro. E é no sentido de quando, às vezes, pode-se acarar a história muito. Não, eu cuidado, por exemplo, aquela coisa. Eu tenho uma frase. A minha frase vai ajudar, vai fazer com que ele responda. Se eu não diga a frase, no mínimo, a resposta dele, quem parece que se engano foi ele. Porque ele é que fica no vazio. Ele é que fica no vazio porque ele tem sabido o que vai dizer, mas a conversa disto não tem nada a ver. Pode haver aqui uma sabotagem. Mas não é. Ele não soube. Sim, sim. E agora, quem estava mal, quem não sabia, quem não sabia, fica bem. Quem sabia, fica mal. Então, se tem a capacidade de dar a volta e dizer, eu estou a mandar aquela resposta, deixa-me ver também improvisar para que a minha resposta possa. Mas já começou. Mas imagino, muitas vezes, nós, quando trabalhamos juntos nas visitas, nas visitas encenadas aos espaços culturais, tivemos muito da relação com o público. A mesma acontece também com o teatro de rua, não é? Sim, sim. Vivemos muito da relação com o público, com aquilo que o público nos dá. Ou daquilo que o público nos dá. E então, apesar de termos, naturalmente, um texto, um guião fixo, ele tem que ser altamente flexível, no sentido em que nós temos que ser capazes de, na hora, e neste caso, em conjunto, integrarmos aquilo que aquele espectador, visitante, utilizador, aquela pessoa que está a viver ali, aquela experiência, nos dá. Que é para poder ser uma troca, não é? Para não ser só unidirecional. Claro. Porque estas visitas dispositivas acabam por não ter nada, não é? Muito bem. Nós, entretanto, vamos ter que terminar este episódio com muito pã na manha, porque isto tem pã de pã mangas. Nós poderíamos estar aqui a falar muito mais sobre isto e fica aqui o convite para uma próxima temporada, vocês regressarem, porque isto, de facto, é uma coisa que temos que discutir mais, temos que falar mais sobre isto. Já com o Lucas fora da barriga, portanto... Vamos dizer que é conhecer o Lucas. Está adjando de ir ao seado. Só para terminarmos, então, faço e reformulo a minha pergunta chata e, muito rapidamente, se cada um pudesse responder a isto, a arte vale a pena? A arte vale a pena? Valeu, vale e valerá sempre. Se não fosse a arte, nós estaríamos no nada, no vazio. A arte tem tudo a... Aqui está cheio de arte, aqui dentro. Não, na rua está cheio de arte. Tudo pode ser interpretado como o arte. Acho que tudo é tudo. É o arte que respiramos, sim. Tudo, para mim. As pessoas têm que apreciar. A própria natureza é um arte maravilhosa. É para temos de nos expressar. Há uma necessidade profunda no ser humano de se expressar. Já desde o homem da caverna, ele teve necessidade de expressar-se e pintou na parede. E isso é uma coisa que nenhum ser humano consegue fugir. E é o que nos diferencia das máquinas. E não são só os... Eles na rua... Vamos lembrar de um homem que vivia na rua, um sem-abrigo, que tinha os seus cadernos, que andava sempre a escrever as coisas. Nunca percebi que aquilo escrevia. Mas isso é só para mostrar que há sempre algo que as pessoas querem transmitir. Será que aquele homem poderia ser um escritor? É verdade. Ou poderia ter sido? Sei lá. Vai lá. Se de facto está a escrever, já é escritor. Só não... Sim, sim. Só não mostra. Até podia não... Ou mundog. Até podia não saber escrever. Até podia não saber escrever. E estava sempre... Estava a dizer que podia ter vontade. Estava a dizer que podia ter vontade. Estava a dizer que tinha vontade. Mas a escritora ele podia também o perceber. Tinha os seus códigos. Sim. Catarina, queres finalizar? A arte vale a pena? Sim, era isso que eu estava a dizer. É o ar que respiramos. E tendo em conta isto que o Xavier acabou de dizer, não é que nós temos esta necessidade de nos expressar. É por isso que, de facto, por mais máquinas que se inventem, não há nada que se superponha a esta sensibilidade que está no ato de contemplar, de sentir, de experimentar. Eu acho que as máquinas deviam fazer o nosso trabalho mais pesado para nós ligarmos só a arte. Só a arte. Só a arte. E acho que o homem devia ser assim. Só viver na arte, na cultura. E as máquinas faziam todo o trabalho. O Xavier vai viver assim. No futuro vai acontecer. No futuro vai acontecer. Muito obrigado por terem vindo aqui à Relampada. Espero que isto tenha sido uma Relampada para algumas pessoas. Para que aprendam alguma coisa. Só tenho a agradecer a vossa disposição e a vossa inspiração aqui. Um brinde. Obrigada. E, pessoal, até à próxima Relampada. Até à próxima. Relampada. Começo aqui pelo Xavier. Que objeto é que trouxeste? Com licença. Trouxe a minha cartola. A tua cartola, claro. Já é quase uma imagem de marca. Exatamente. Conta-me uma história disto. Uma história disto. Ora bem. Conta-te outras histórias. Eu, na minha adolescência, gostava de usar chapéus grandes e anéis. Só que eu era vítima de bullying. Então, referiei um pouco esse meu lado. E depois, quando vim para o Funchal, vim estudar, não sei o quê, comecei a perceber que não tem problema nenhum, quer dizer. Eu acho que o modo como nós nos vestimos é a comunicação, é a expressão e é a nossa maneira de estar no mundo e de nos mostrarmos perante as outras pessoas. Então, por isso, comecei a... pronto. Recomecei a ser eu próprio e a expressar-me. E a cartola sempre me transmitiu uma certa elegância. E ainda por cima, hoje em dia, como eu faço muita pesquisa, também alguma com a Catarina e também alguma a nível académico para a história da Madeira, é confronto-me muitas vezes com este, com os hábitos de vestir de antigamente, com os hábitos de etiqueta do antigamente e eu gosto de ir percebendo isso. Sim, todo o homem tinha um chapéu. Exatamente. Usava um chapéu, sim. E, por exemplo, e a cartola era uma elegância, mas também havia quem tinha o chapéu de cuco, os chapéus de palha, os homens usavam sempre o seu fraco, a sua camisa, o seu lenço ou gravata. As senhoras andavam sempre de vestido, não usavam calças ainda. Era saia, tudo saia. E havia, assim, toda uma elegância no vesteiro. Pronto, à parte, machismos vigentes, que são próprios da época, que é sempre o nosso problema quando trabalhamos recriação histórica, o machismo está presente, sim, mas não fomos nós que o inventámos no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. Exato. Claro. Desculpa. Ah, pois. Pronto. Neste seguimento, Catarina, agora tens as honras de mostrar o teu objeto. Eu só, eu vou, eu acabei de escolher o objeto agora mesmo. Ah, uau. Para não mostrar marcas, vou abrir aqui do lado. Foi improviso, espera, foi improviso. Mas treinado. Não, exatamente, porque eu tinha vários na manga, mas tendo em conta o seguimento da conversa, o meu objeto é... Uma toalhita úmida para os bebês. Porque em breve vou ser mãe e porque, aliás, em breve vou, e desculpem a expressão, parir o meu filho e já me sinto mãe, na verdade, e desde que sou mãe há todo um conjunto de questões que de repente me arrebatou, muitas delas efetivamente relacionadas com esta questão do machismo, relacionadas com a questão dos direitos que as mulheres grávidas têm ou não têm e muitas delas relacionadas com a questão do... Vai estar sem trabalhar? Como é que vai estar sem trabalhar? Em relação à licença de maternidade e em relação ao facto de eu querer usufruir do direito que tenho em pleno século XXI, enquanto mulher grávida no século XXI, de estar com o meu filho durante cinco, seis, na verdade deveria ser mais tempo, mas pelo menos cinco meses em exclusividade com o meu filho. Isso, e para não falar nas questões agora do Covid, das grávidas não serem acompanhadas, de eu ter passado praticamente todo o processo da minha gravidez nas consultas e ecografias sozinha. Sozinha. Porque não posso ser acompanhada pelo pai do Lucas. Estávamos a falar disso por acaso. E há um... Estamos a viver uma época muito complexa e estas questões normalmente, claro, quando não nos tocam, nós não pensamos sobre elas. E daí esta questão da toalhita é preciso olhar um bocadinho mais e pensar sobre estas questões, porque a grávida tem esta luz muito bonita que toda a gente fala, não é? E ai, que lindo, e senta-te, e toma, e cuidamos de ti. Mas na verdade, e desculpem a expressão, a malta está-se um bocadinho a cagar. E como a malta está-se um bocadinho a cagar, eu acho que é importante falar sobre isto. Yeah! Desculpa! Dicas na relampada! Estas são dicas! Estas são dicas em relampada! Não é que sabem como acho que... Ai, 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 ai... Precisamos de uma anfitriã. A Simone de Beauvoir. Uma das mestras do feminismo, ela dizia que ser grávida e ser mãe devia ser uma profissão o tempo inteiro. Simone de Beauvoir. Ufa! É uma profissão. E é, não é? Já depois... A André ali também sabe, e bem, e bem. Eduardo, faça a favor. Olha, sobre isto, sobre esta questão do objeto, eu senti-me muito... Um objeto, um, eu não tenho um, tenho dois, tenho três, tenho quatro, tenho dez, tenho vinte, tenho trinta objetos. Objetos que têm afinidade comigo. Eu trouxe quatro objetos. Ok. Eu disse, pego-me um, ou tiro aqui um, vai um só. À sorte. Ou, mostro os quatro. Todos eles têm a ver com lembranças, ofertas das pessoas que me fizeram. Seja porque, de repente, viram uma coisa e disseram, olha o Edward, isto é para o Edward. Basta terem pensado em mim e me entregam o suficiente que eu existi. E, portanto, todas elas acabam, e trouxe quatro, porque todas elas têm sentidos diferentes. Para mim, uma tem a ver com a vida e a morte. O tempo. Uma coisa oferecida há anos para o amigo meu, e que vocês talvez não estão a perceber. É um, para livros, está bem? Mas tem uma borboleta. É lindo. Uau. Para mim, tem sempre a vida com a vida e a morte. Eu sempre vejo uma borboleta e penso, quanto tempo ela vai durar? É verdade, isto é constante. Eu sempre vejo uma borboleta bonita e disse, quanto tempo é que isto vai durar? É a mesma coisa que a vida. Quanto tempo vai durar? É verdade. Eu sigo guardo isto sempre, porque já está a ficar até com muito cuidado. Uau, uau, uau. A outra foi de um amigo russo que trouxe-me isto a um contexto espiritual. Mas... Que anjo é esse, portanto? Eu não sei que anjo é este. Verdade. Ok. Verdade. Mas é um anjo. É um anjo. É um anjo. É um anjo. Trouxe-me isto. Guardo sempre isto comigo. Não, não. Pois é, não. O tempo, para mim... Especial. Está muito amigo, a espírita de Turquia. O tempo aqui metido. Está-lhe visto com areia, mexe, está-lhe visto transformado, está-lhe vendo duro. Isto transformava-se e voltava. Isto está no do tempo. Uau. E esta, a última. Uma amiga que veio do Brasil ou da Índia, não sei qual foi, entregou-me isto. Olha para ti, Eduardo. Um mocho. Para te dar sorte. Um mocho. Um mocho. Onde são objetos que para mim têm? Entre estes há tantos. Tantos objetos que eu tenho, têm valor. Não tenho assim nenhum objeto em especial. Não tenho. Não tenho. Todos eles vivem guardados em caixas. Ou às vezes estão comigo, ou às vezes não. Pronto. Portanto, não tenho um objeto em especial. São tantos objetos. Porque aqueles que não me dizem nada, vão definitivamente para uma caixa para o esquecimento. Portanto, estes estão comigo, de vez em quando. Podem ser bonitos, feios, como quiserem. Mas eles têm o significado da pessoa que me ofereceu. Pelo menos. São as três pessoas que para mim interessa. São as que ofereceram isso. Pronto. É o que ninguém tem a dizer. Muito bem. Obrigado pela partilha, Eduardo. Muito obrigado. E agora sim, finalizamos o Relampada. Até à próxima. Uau. Gracias. Não, este episódio eu tenho que repetir. Temos que repetir. Porque há muita coisa que não foi falada e é muito importante nós falarmos destas coisas. Temos que repetir. 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 Temos que repetir.